RIM, República Islâmica da Mauritânia, expedição dos três chaves. Dia 7 Como tenho tenda de jadilho, passei boa parte da noite sentado, de costas encostadas contra a lona da tenda, para ver se aquilo não voava tudo com os ventos que nos abanavam. O acampamento está um caos. Equipamento espalhado, tendas tortas e carros com verdadeiras regueiras cavadas por baixo pelo vento. Estava na altura de fazer a primeira transfega de combustível e por isso foi a oportunidade de testar no terreno uma invenção simples que enjorquei, mas que me pouparia uma trabalheira sempre que precisasse discutir esta operação. Tinha montado uma mangueira de cada lado de uma bomba de água e um barbequim de bateria gerava o movimento a uma velocidade suficiente para despejar um jerrycan de 20 litros em menos de nada. A engenhoca estava provada e aprovada. Já só faltava patentear a ideia e viver rico para o resto da vida. Ainda assim, o Luís indagoerou para lá um... Vê lá se não explodes isto. Ainda não refeitos das emoções proporcionadas pelos revolucionários da Polisário no dia anterior, pouco depois de voltarmos ao nosso caminho, arregaçámos a manga para resgatar o Paz Zero de um primeiro atascante sem viagem junto à linha do comboio. E logo a seguir tivemos então o tão esperado encontro com o... Maior Comboio do Mundo. Para melhor perceberes os acontecimentos que vêm a seguir, importa explicar que quando rodamos nas dudas, fazemos um de faróis ligados para facilitar a localização das viaturas. O método que utilizamos é o de definir o nosso asa, ou seja, o carro que nos segue e responsabilizarmos por ele. Se deixarmos de o ver, a responsabilidade é nossa que o perdemos. Ou seja, podemos manter uma distância razoável desde que se garanta que de tempos a tempos vamos avistando as luzes do carro que nos segue. Se deixarmos de as ver, procuramos imediatamente uma elevação para parar, fundamentalmente para termos uma inclinação que nos ajude no arranque e informamos pelo rádio de prepararmos. Mas voltemos ao comboio. A besta faz o percurso entre Zoerat e Noaquechote e transporta minério em composições que chegam a ter mais de 200 vagões, com várias máquinas a puxar e várias a travar. O BJ40 é o primeiro do grupo e logo teve o comboio em linha de vista, encosta junto à linha onde a areia é mais compacta e informa por rádio que íamos ter agora o nosso esperado encontro. O resto dos carros avançam um pouco mais, mas param pouco depois, um pouco mais afastados da linha, logo após a passagem das locomotivas de tração, que neste caso são três. Curiosamente o comboio quando passa por nós já vai muito devagar, acabando mesmo por se imobilizar. Alguns homens saltam cá para fora e fazem uma espécie de vistoria, enquanto outros sorriem para as nossas fotos. Apenas um, o estrumfe resingão, parece ralhar connosco em árabe, o que para nós é tinto. Estávamos obviamente mais interessados em apreciar aquele espetáculo digno de se ver. Cabras em cima do minério, pessoas sentadas nos vagões por onde calhava e até um vagão com uma espécie de sultão protegido do sol e abanado por vários criados. Pouco depois, o comboio volta a ganhar movimento, inicialmente muito devagar, até ganhar ritmo. E quando finalmente passaram as duas locomotivas de travagem, nós seguimos o nosso caminho com a convicção de que um dos marcos da viagem estava cumprido. Acontece que este pedaço da história da viagem ainda agora tinha começado. Mais à frente, temos no nosso planeamento a indicação de que terá existido um controle militar numa pequena povoação chamada Tememichá, mas que agora está desativado. Provavelmente foram para o outro lado de Tomarichá. Ao ver o pequeno aglomerado de casas e na perspectiva de poder sair algum miúdo a correr, abrandei bastante o ritmo, o que fez com que os carros que iam à minha frente se distanciassem. Então, vim do nada, salta um gajo para a frente do carro de Kalashnikov na mão, porque aqui estes gajos não andam de fisga, e faz-me sinal para parar. No mesmo instante em que parei e avisei a malta de trás do que se estava a passar, o tipo deixou de se ver no meio do pó levantado pelo carro, o que não o deixou exatamente feliz. Por esta altura, já começo a ter uma relação de proximidade com esta arma de fábrico russo. E antes mesmo de abrir o vidro para saudar o militar, pedi também ao grupo da frente para esperarem até percebermos o que se passa. Como a portadora do meu rádio tem boa captação, normalmente mantenho aperto do travão de mão, o que me permite falar sem que se perceba que estou a usar o rádio. Mas, adiante. O militar apontou para uma direção perpendicular àquela em que seguíamos e disse Olha a gendarmerie, olha, afinal sempre há aqui um controle militar. Levamos os carros na direção indicada e depois saímos para entrar no casebre onde estão outros militares, incluindo um que parecia ser o manda-chuva. Logo de caras, a afirmação que nos fez criou um sentimento de mal-estar imediato. Vocês se adaptaram o comboio. E no mesmo instante, veio-me à memória o incidente na fronteira onde nos torquiram dinheiro. Será que lhe está no ADN? Com uma afirmação destas, parecia mesmo que estavam prontos para nos obrigar a deixar um carro como pagamento do resgate do grupo. Pede-nos os passaportes que leva para outra sala. A coisa está feia. Um de vocês vai ao vosso rádio e chama os outros para virem para cá. Está tudo lixado. Nem sequer temos quem vá pedir ajuda se a coisa engrossar. Mais. Fui eu. E o resto do grupo voltou para trás e veio ao nosso encontro. Enquanto não chegam, vamos sacando do jogo de cintura-tuga, que na maioria das vezes consegue resolver situações, mas desta vez parece que nem usando o estoque todo nos safamos. O homem insiste. Sabem quanto custa parar durante 20 minutos um comboio desta dimensão? Claramente. Estava a empolgar a coisa de maneira a conseguir o melhor valor da extorsão. Calma. Nós não sabotámos nada. Nós só tirámos fotos e vimos o vosso glorioso comboio. De facto ele parou, mas porque teve uma avaria. Nós até vimos os técnicos a saírem para inspecionar debaixo das máquinas. Então o oficial diz qualquer coisa em árabe para um subalterno que saem em passo acelerado. Ouve-se um rádio e pelo tom parece que pedem instruções. Provavelmente sobre o que fazer connosco. O soldado regressa, comenta a conversa que tinha tido por rádio e a tensão parece se desanuviar um pouco. Entretanto, o resto do grupo chega e o oficial faz mais perguntas. O António tenta brincar um pouco com eles e já lhes vai oferecendo cigarros. E por que razão traziam os faróis acesos? Explicamos os nossos métodos de segurança, aos quais se seguem mais palavras em árabe e o soldado regressa ao rádio. Finalmente, parecem ter concordado dar com boas as nossas intenções e o clima fica muitíssimo mais descontraído. Da nossa parte, para desvalorizarmos por completo a nossa preocupação, fazemos perguntas sobre a cultura deles e sobre as práticas como o curioso cachimbo cónico onde colocam um quase nada de tabaco que consomem com duas bafuradas e outros temas que nos vão ocorrendo. Quando nos oferecem para provar o tabaco deles, percebemos que já nos safámos e ainda não é desta que nos vão extrair um rim para vender no mercado negro. O oficial explica-nos finalmente que uma viatura de faróis ligados voltada para o comboio é sinal de perigo na linha, o que provoca uma travagem de emergência. Pelos vistos, tivemos sorte por nos terem visto a uma distância considerável, porque deu tempo para pararem com calma. Agora está claro! Pede-nos para mantermos alguma distância da linha e para desligarmos os faróis se nos cruzarmos novamente com o comboio e dar-nos autorização para seguir caminho. voltamos à pista e mais à frente temos mais um atrativo de viagem nos meus pontos planeados ao qual ninguém deu crédito. Comecei há algum tempo a colecionar pontos georreferenciados, o que se tem transformado numa enorme coleção de pontos de interesse, mas se não faço birra pelo rádio, passamos sem parar ao lado do segundo maior monolito do mundo, de facto o Ben Amera, vem em tamanho logo a seguir ao emblemático Ayers Rock na Austrália. É um fenómeno da natureza que justifica o desvio pelo facto daquela ser uma pedra única, mesmo quando o motivo de interesse está a norte da linha do caminho de ferro e sabendo de nós que é zona potencialmente minada. Mas é muito pouco provável não encontrarmos rodados de outras expedições que nos levem em segurança até ao local e é neste raciocínio que vamos até lá, parando para uma rápida refeição à sombra das poucas acácias que ali sobrevivem. Também curioso é haver enormes lagartos que dão saltos para se deslocarem e que nem com a oferta de comida se aproximam. Quem se aproximou foi, assim vimos do nada, dois miúdos que se sentam ao pé de nós sem sequer tentarem comunicar connosco, o deserto tem destas coisas que parecem saídas de filmes. Não fazemos ideia de onde vêm estes putos porque não há nenhuma povoação aqui à volta. No final, um dos viajantes ofereceu-lhes t-shirts, o que os deixou naturalmente felizes. Ao regressarmos ao nosso rumo, percebemos que podíamos progredir mais rapidamente usando a areia compacta junto aos carraís de caminho de ferro. Mas foi um erro porque, logo ali, tivemos os dois primeiros furos, que no meu caso foi provocado por uma grande lâmina de ferro que entrou pela roda dentro. E aí é bem! Já viste o lixo? É? Por isso é que eu estou com um covórum e ir aguentando a linha. Mas isto aqui junto à linha, estamos sujeitos a que isto aconteça. Paulo, deste conta? Quando é que foi? É? Deste conta? Quando é que foi? Como é que foi? Não sei em que é que foi, mas é capaz de ter sido para alguém, mas ali no carril, porque isto, se não era um furulento, não era... É pá, problema se eu tenho todo, está a mesma invadir. Opa, não dá se não vai-nos deixar a gente! Vou portar o pneu todo, pois. Não, o pneu está completamente vazio. O que é que não dá? Isto é melhor é substituível. O que é que eu faço para tirar Paulo? O que é que aconteceu Paulo? O que é que aconteceu Paulo? Como é que é Magalhães? Quando furam um, furam logo dois ou três, é? Ora, temos mais um fur, afinal não foi só um... Não se deve, mas não era assim. Não se deve, mas não era assim. E a minha 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 vida. Onde ela passou para tirar Paulo? Não se deve, mas não era como um tirão. Em Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal